Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1675 de hoje, terça-feira 26 de julho de 2011, vamos às machés. Terror, ameaça de bomba no Rio, suspende voo. Na sessão de AD de um dia, Adriano Gasteu, lua de novo. E ela disse assim, meu marido gosta de umas partes peludinhas. Atropelados no pega, você vai saber a respeito de um vídeo exibido no Jornal Nacional. A tia doanda noega fez ataque ao Brasil. Você vai saber a respeito do monstro de Oso. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofo Chico. O selo da coleção e enciclopédia divina está na página 55 de um dia. E o Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias de um dia, você vai saber, bom mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. E um dia, o bêbado e a chave. O cara começou a observar um bêbado que se encontrava numa esquina em pé, pendendo pra lá e pra cá, muito doido. Durante horas, ele se aproximou do bêbado e perguntou. O que é que você faz aí com essa chave na mão, rapaz? A essa hora? O bêbado respondeu. Não. Não, é que os colegas ali estavam falando que o mundo rola. Então, eu estou aqui esperando a minha casa passar, para eu abrir a porta, entrar e dormir. as notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, A notícia mais quente do dia. Terror. A ameaça de bomba no Rio suspende voo. Passageiro de avião da TAM, com destino à Alemanha, viveu um momento de pânico ontem à noite, no aeroporto Tom Jobim. Pouco antes da decolagem, um homem anunciou que portava uma bomba. O suspeito foi cruzado pela Polícia Federal, e a aeronave, rebocada a um local seguro, para a varredura. Detais, na página 16 do dia. Na página 21, na sessão, Economia, a pane atrapalha acesso a correções aposentadas. No dia de viagem, praias lindas e templos grandiosos, encantam turistas nas ilhas gregas. Na página 38, na sessão, dia D, Incessado Coração, André, personagem de Lázaro Ramos, descobre câncer, e poderá ficar impotente. Ainda na sessão, dia D, Lua, de novo. Meu marido gosta de umas partes peludinhas, foi o que disse a Adriana Galisteu. Deu seis anos, após postar pela primeira vez, foi a Playboy, Adriana Galisteu, de 38 anos, repete a ousadia, do ensaio de 1995. O maio dão Alexandre Rossi, acompanhou tudo de perto. Detalhes, na página 43, na sessão de AD. Na página 30 do dia, a tia Dua Dano Lega, fez ataque ao Brasil. Monstro de Ósulo, escreveu um manifesto, antes dos atentados, dizendo que mistura de raças, no país, é catastrófica. Na página 7 do dia, atropelados no pega. Vídeo exibido no Jornal Nacional, mostra um instante, em que motorista, atinge o grupo, que assistia a racha, na Praia da Brisa, em Guatiba. Polícia identificou, proprietários de seis veículos. Homem foi autuado, por tentativa de homicídio. E agora, as notícias do site, o Fuxico. Morre o biógrafo de Silvio Santos, Arlindo Silva. Ele é escritor, e amigo de Silvio Santos. Arlindo Silva, escritor, e amigo de Silvio Santos, morreu na tarde, diante ontem, domingo de 25, por volta das 4 da tarde, em Belo Horizonte, Minas Gerais. De acordo com a assessoria de imprensa do SBT, o jornalista morreu aos 87 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos, no Hospital Mater Dei, na capital mineira, no qual ele estava internado desde o dia 24 de junho, devido a uma pneumonia. Exitor-chefe da extinta revista O Cruzeiro, o jornalista foi responsável por implantar o primeiro núcleo de jornalismo do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, em 1981, quando a emissora ainda se chamava TVS. Ele se aposentou com o cargo de assessor de comunicação do apresentador Silvio Santos. Em 2000, Arlindo Silva lançou a biografia A Fantástica Estádio de Silvio Santos, pela editora do Brasil. A assessoria informa que o corpo do jornalista está sendo velado no Funeral House, em Belo Horizonte, e será cremado no cemitério Parque Relasfer, às 2 da tarde. Aliás, eu tenho este livro, o livro, né, A Fantástica Estádio de Silvio Santos. Gostei muito do livro, viu? Eu comprei em 2000, comprei em 2000, comprei, gostei do livro, gostei, viu? O livro é muito bom. E agora, a última do Jornal André Mourinho. E a última do Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, César Cielo conquistou em Xangai, e chora no pódio. O nadador ganhou a prova, ou melhor, o nadador ganhou a prova dos 50 metros no dado borboleta. Depois de passar por momentos difíceis, onde correu o risco de ficar um tempo longe das piscinas por causa de doping, César Cielo deu a volta por cima ontem, segunda-feira de 2005. O nadador brasileiro, que se consagrou internacionalmente com conquistas nos 50 e 100 metros livres, faturou a sua primeira medalha de ouro no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Xangai, ao lançar a disputa nos 50 metros no dado borboleta. Após concluir a prova, o brasileiro se emocionou e chorou, ainda na pista em Xangai. Como é se esperar, Cielo, que sempre chorou no pódio, quando ganhou alguma competição, não mudou o script, e ao iniciar o Rio Nacional Brasileiro, caiu em pranço. A medalha de ouro de Cielo foi a segunda contestada pelo Brasil no Mundial de Esportes Aquáticos, em Xangai. No sábado, Ana Marcela Cunha venceu a prova dos 25 quilômetros da maratona aquática. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Marinho, edição 1675 de hoje. Terça-feira, 26 de julho de 2011, fica por aqui, os perdidos para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Aba, pai. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.